Olá, eu sou o Pedro Raimundo, faço doutorado na Univale de Vinguaçu. Estou participando desse consórcio doutoral SEMEAD com o tema Welcome! A influência das decisões municipais sobre o turismo. Estou estudando como os decretos relativos ao Covid-19 podem influenciar de forma diferente os negócios do turismo. Estudo 350 municípios brasileiros para verificar se aqueles que instituíram e os decretos mais restritivos também causaram maior impacto nos negócios dos imóveis para alugar pelo Airbnb. Estou gostando bastante desse tema por ser da minha área de atuação e também pela sua contribuição à teoria institucional, contribuição prática e social. Tenham todos um ótimo SEMEAD. Participem!